Olá, Fabrício Vanessa aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre como entrar na lista VIP do universo. Como entrar na lista VIP do universo. Eu não sei se você já sentiu assim, mas eu quando estava iniciando lá os estudos sobre lei da atração, poder do subconsciente e tal, eu comecei a ver pessoas com resultados e eu via assim, e falo, poxa, eu estou fazendo aqui, mas para mim não está funcionando. Por que para essas pessoas funciona? É como se ela estivesse mesmo numa lista VIP, sabe? De que, poxa, para essa pessoa aqui, tudo está dando certo e para mim tudo está dando errado. Então, quando eu falo aqui em entrar na lista VIP, é como, enfim, como receber as bênçãos? Como receber as bênçãos? É sobre isso que a gente vai conversar aqui, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para você que eu espero que, com esse exemplo, você entenda de uma vez por todas como as coisas funcionam, tá? E se você entender, você vai entrar nessa lista VIP, ou seja, você vai receber as bênçãos que você tanto quer, tá? E o exemplo para você entender de uma vez por todas isso é o seguinte. Imagina que tem uma senhora e essa senhora, ela convida duas pessoas para ir almoçar na casa dela. Uma senhora convida duas pessoas para almoçar. Ok. Está lá as duas pessoas esperando lá o prato de comida, essa senhora vai, chega e fala assim, olha, para o primeiro, você, como você está, você está com muita fome? Para ela saber a quantidade que ela vai colocar de comida no prato da pessoa. E a pessoa fala assim, não, na verdade eu não estou com muita fome não, eu estou, assim, eu até comi antes de sair de casa e tal, sabe? Não estou, eu até como alguma coisa, mas já estou bem, bem, assim, satisfeito aqui. Eu como, mas vou ter que me esforçar um pouquinho. Quando a pessoa fala isso, a senhora vai e lota o prato dele de comida. A pessoa olha assim e fala, puxa, eu já estou aqui com a barriga cheia, vamos dizer assim, e recebi esse tanto aqui. O outro olha, o cara fala assim, que isso, mas se ele que falou que está querendo, que não está querendo tanto, ela colocou tanto assim, ele vai e fala assim, a mesma senhora pergunta para essa outra pessoa, que está ali também esperando para almoçar, e você, como que você está? Você está, qual que é o seu nível de fome? Ele fala, nossa, eu estou morrendo de fome, eu não estou aguentando, minha barriga está lá nas costas, nossa, eu preciso comer muito mesmo. A senhora vai lá e coloca uma colherzinha no prato dele. E fica perplexo, né? Como assim? Esse exemplo exemplifica como que as coisas funcionam e como que você entra na lista VIP do universo. Existe um princípio que é o, eu repito ele sempre aqui, porque precisa estar muito fixo, sabe? Como a gente aprendeu o contrário, né? Nesse exemplo que eu dei aqui, a gente aprendeu o contrário, né? Se a pessoa recebe, se a pessoa, ela já tem muito, ela já está ali, poxa, exalando, né? Que ela tem muito, essa pessoa não precisa. E o outro que está falando, ele que tem pouco, essa pessoa precisa. Mas é o contrário, tá? Na prática, o que acontece é o contrário. E esse princípio que explica tudo é o, ao que tem, mais será dado. Ao que tem, mais será dado. Então, para você entrar na lista VIP do universo, você precisa sentir que já tem. Para entrar na lista VIP do universo, você precisa sentir que já tem. Ou seja, se você quer prosperidade e você está exalando pobreza, você está lá no final da fila. Se você quer um relacionamento e você está exalando, que você é mal amado ou má amada, que ninguém te ama, que tal, 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 você está lá no final da fila. Se você quer saúde, se você está com problema de saúde, você quer saúde e você reclama da doença e tal e fica cabisbaixo pela doença, você está no fim da fila. Então, é preciso buscar o sentimento de já ter aquilo, tá? E aí, por exemplo, no vídeo passado eu falei sobre isso relacionado a finanças. Se você não viu, eu sugiro que você veja esse vídeo. Eu falei lá três maneiras de você sentir próspero. Então, por que que existe até o ditado, né? O rico, cada vez mais rico, o pobre mais pobre. Por quê? Porque o rico, ele sente que é rico, ele sente prosperidade. Quanto ele continuar sentindo isso, mais ele vai ter. E o pobre, na maioria das vezes, ele sente a pobreza. E quanto mais ele sentir a pobreza, mais pobreza ele vai ter, tá? Então, se você quer prosperar, como que eu posso me sentir próspero? Eu já sou próspero. E aí, nesse vídeo lá, eu explico que muitas vezes o sentimento de não ter para o ser próspero, às vezes, é muito grande. É uma diferença muito distante. Às vezes, precisa de alguma coisa ali para encurtar o caminho. Veja esse vídeo lá que você vai entender. Mas sempre você precisa pensar, pelo menos, um tantinho acima da sua condição atual. Um tantinho acima, sabe? Mesmo que não seja, por exemplo, Ah, eu estou na pobreza e eu sentir prosperidade. Mas, pelo menos, se você sentir, olha, eu estou aqui, mas vai ficar tudo bem, já é um sentimento acima da sua condição atual. Sempre busca um sentimento, pelo menos, um pouquinho acima. Na questão aqui do relacionamento, por exemplo, que eu disse, né? Às vezes, a pessoa está solteira há muitos anos, né? Solteiro ou solteiro, enfim, né? Tanto para homens como para mulheres isso. E quer ter uma pessoa maravilhosa. Talvez, para ela sentir que tem uma pessoa maravilhosa, é uma distância. Talvez, ela não consegue isso. Mas, se ela começar a se sentir bem, a já se sentir bem consigo mesma, a ter um amor próprio, já é um caminho acima, né? Um passo acima do que é a condição atual dela. Tá certo? Então, em resumo aqui, você entra na lista VIP do universo, ou seja, você recebe as bênçãos que você quer, quando você pega o sentimento de como eu me sentiria quando tal coisa acontecesse. E você traz esse sentimento para o agora. Quando você conseguir fazer isso, você vai entrar na lista VIP do universo. E tem, como eu disse aqui, esse vídeo passado. Tem um outro vídeo aqui também no canal que eu explico a sentir é o segredo, mas como sentir. Enfim, assista os vídeos passados aí. Se você já entendeu essa questão de ter esse sentimento, mas não consegue ter ainda, tem uns vídeos aqui explicando como que você pode conseguir isso, tá? E uma forma também que eu recomendo bastante sempre é as aformações, né? As aformações é uma forma excelente de você ter esse sentimento. Se você não sabe o que é a formação, como criar, baixa aí o guia Reprograme Sua Mente e você vai entender exatamente como fazer isso. Tá certo? Foi útil esse vídeo aqui para você. Se sim, deixa um comentário aqui. Eu gosto sempre de saber o que você está achando. Dá um like aqui também, se fez sentido. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É isso. Um abraço e até a próxima.